Vamos dar início à nossa aula de arte hoje. Primeiramente, a gente vem falando aí em arte, a gente vem falando sobre as tradições, sobre a oralidade, né? A gente viu algumas coisas aí sobre os índios africanos. E aí, em arte, a gente vem estudando também sobre os instrumentos que eram utilizados aí, os instrumentos de origem africana, né? Que eram aí utilizados, que são utilizados na nossa música, na nossa cultura hoje em dia, né? A gente vem estudando bastante sobre isso. Então, galera, na aula passada, a professora deu uma atividade, atividade do dia, pediu que vocês realizassem aí a página 10, que era para pesquisar um samba. Anotar lá, anotar lá o título, que é o nome da música, a letra da música, né? Do samba aí que vocês pesquisaram. E, por último, a autoria, né? E tinha ali duas questões para resolver lá embaixo, na questão do nome da guitarra, que era para ir fazer uns instrumentos. A professora vai deixar seu áudio fechado, tá? Era para vocês fazerem um X aí nos instrumentos que vocês reconheceram na música, né? De um outro, uns instrumentos que a gente já vem trabalhando ali na página 9. E aí era para fazer um X. E a questão B era para anotar algum outro instrumento, algum outro tipo de instrumento que vocês aí ouviram na música, né? Que vocês conseguiram identificar aí na música um outro tipo de instrumento que não tivesse ali na página 9, tá? Vamos lá. Nós vamos começar a socialização primeiro dessa página, tá? Ô, prof, eu não consegui identificar o som dos instrumentos, tá? Tu não conseguiu nenhum? Nenhum? Eu acho que tinha um pandeiro, não sei. Ah, tá. Mas ali na B, tava perguntando se tu conseguiu identificar algum outro instrumento que não tivesse na página 9, né? Se tu não conseguiu, tá bom, não tem problema, né? Mas, vamos lá, vamos continuar. Levanta, vamos levantar a mão aí, pessoal, para a gente começar a socializar. Vamos lá, Gabi, pode começar o seu. O título da música é Tiro Álvaro e a autoria é do Adoniram Barbosa. Jóia! Troquei para falar a letra também. É para falar se você identificou algum outro instrumento diferente. Conseguiu identificar? É, diferente da página 9, eu consegui identificar o estúdio e o cavaquinho. Olha, que legal, jóia. Vitória. Oi. É para fazer o quê, prof? É para socializar a página 10. Prof, posso falar? Qual foi o samba que você escolheu, o título e a autoria? E aí, responder a questão B, se você identificou algum outro instrumento que não estivesse ali na página 9. Tá bom. Eu escolhi a música Não Deixe o Samba Morrer, da autoria de Alcione Dias Nazareth. Jóia! E o outro instrumento que eu identifiquei foi o estúdio, violão, cavaquinho, teclado, baixo, guitarra e a bateria. Ótimo! Jóia! Vamos lá! É Isa! Isadora! Não precisa falar a letra da música, né? Tipo, cantar. Não, só o título e a autoria mesmo. Eu escolhi a música Que Deixe Acontecer, da autoria Carlos Caetano e Alex Freita. E eu identifiquei o violão e o chacoalho. Ótimo! Jóia, Isa! Vamos lá! Bruna, quer falar o seu? Prof. Oi? Tá. O título é Povo Feliz, que é conhecido como Voa Canarinha. É... A autoria é Leo Vegil do Lins, da Gama Júnior. Ele era um jogador de futebol. Pronto, prof. Tem que falar os instrumentos? É que eu não identifiquei muito bem. Jóia! Não conseguiu identificar nenhum diferente da outra página. Não. Tá bom! Vamos lá! Fernanda, quer falar o seu? O seu? O seu? Eu já falo até porque eu tô tentando ver o nome da autoria. Tá. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer falar o seu? Arthur? Eu, Bruno! Eu, Bruno! O nome da música é Aquarela Brasil. Autoria, Ari Barroso. Jóia! Consegui identificar... Ah, tá! Tu não conseguiu, né? Identificar o... Eu acho que todas são iguais da outra página. Jóia! Tranquilo! Muito bem, muito bem. Vamos lá, Francisco. Título, uma prova de amor. Autoria, Zeca Pagodinho. Autoria, tem que ficar o som de algum outro instrumento? Sim, violão. Jóia! Ótimo! Gabriel. Deixe o samba morrer. Autoria, Maria Rita. E eu identifiquei violão e tambor. Jóia! Ah, Pietra! Opa! Já vou te escutar, Bruno. Na título, eu não sei. Na título, foi. Não deixe o samba morrer. Autoria, Edson Conceição e Aloysio Silva. É o instrumento que eu não identifiquei, foi o cavaquinho. Que tu identificou, né? Jóia, jóia. Vamos lá, Bruno. O título é O Mundo é o Moinho. A autoria é Argenor de Oliveira. E eu não identifiquei nenhum instrumento diferente da página 9. Jóia! Vamos lá. Mais alguém quer socializar o seu, pessoal? Eu. Agora eu consegui. Vai, Fernanda. O nome da moça que é Mangueira. A autoria, eu acho que é a Manu da Cuica e Luiz Carlos. Tá. Conseguiu identificar algum outro instrumento? Não. Jóia! Mais alguém? Ah, Sofia! O próximo é o negócio da Vitória. Você identifiquei ele com um instrumento diferente? O que que tu identificou? Eu identifiquei a caixa, o acabato e o cavaquinho. Jóia! Ótimo! Porque eu posso ler a minha letra da canção, eu escrevo ela inteira numa folha. Pode ler só um pedacinho do refrão, tá, meu amor? Um pedacinho do refrão. Tá bom? Pode... O samba morrer, não deixe o samba acabar. O moço foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Jóia! Essa música é bem bonita, né? Eu escrevo em três páginas. É, ela é bem grande, né? Aham. Galerinha, vamos lá. Agora, em socialização, né? Nós vamos fazer ali a sessão Vamos Brincar, da página 11. Ali onde a profe pediu, né? Que trouxessem para a aula. Oi? Tá deixando eu falar uma coisinha? Eu acho, depois que acabar essa aula, eu vou ver direito, mas eu vi aqui que a autoria foi da própria escola de samba, essa música. Jóia! Vamos lá. Ali na página 11, a professora pediu, na última aula, né? Que trouxessem para a aula hoje, ou um galão de 20 litros de água, ou podia ser um balde. Lembra? Um balde aí que a mãe usa pra passar o pano, né? Quem não tivesse o galão, nem o balde, né? Às vezes a mãe pode estar usando o balde. Pode ser uma bacia, pessoal. Uma bacia grande também dá pra fazer. Nós vamos, né? Nem a professora falou, professora não é professora de instrumentos, né? Assim, de música. Mas a gente vai, nós vamos fazer uma brincadeira. Por isso que o nome ali da sessão que a gente vai fazer é Vamos Brincar, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira. E aí a professora vai colocar uma música aqui. E a gente vai tocar. Professora, não tem problema, pessoal. Vocês vão escutar o ritmo. Escuta o ritmo da música. E aí vão tocando conforme vocês conseguirem acompanhar. Ali fala, porque o surdo, ele tem baquetas, né? Mas não tem problema. Nós vamos utilizar. A Vitória tá com baqueta ali, ó. Tranquilo. Fez de caneta, né? Pode usar caneta. Mas a gente vai utilizar a mão, tá? Então aí a gente vai fazer de acordo com... Não daria pra pegar uma colher de pau. Oi, Fernanda? Não daria pra pegar uma colher de pau? Só se você quiser, tá? Mas ali tá pedindo pra que a gente faça os seus baquetas com a mão. Mas se você quiser utilizar, pode utilizar. Não tem problema nenhum. Bom, eu já cortei com a colher de metal. E dá um barulho bem legal. É? Joia. Vamos lá. A professora vai colocar a música aqui. Eu vou colocar a música que a nossa amiga Gabriela fez. Que é a música do Tira o Álvaro. É bem legal. Ela é bem contagiante. Dá pra gente acompanhar o ritmo aí tocando, tá? Deixa só a professora botar aqui. Pera aí. Vou pedir pra minha ajudante aqui me ajudar. Deixa eu brincar um pouquinho, por favor. Ela vai segurar aqui. Como a professora falou, se eu colocar a música pelo Zoom... É muito baixinho, né? Vocês vão ouvir. Então, eu vou colocar aqui no celular e vou botar no meu microfone aqui. Pra vocês conseguirem ouvir a música bem, tá? Aqui no microfone da mãe. Ah, pessoal! Vamos tocar! Vamos, pessoal! Não tô vendo vocês tocar! Não tô vendo vocês tocar! Vamos, pessoal! Animação! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Enzo! Toca aí, Enzo! Joia, joia, pessoal! Fechou! Era só pra gente fazer uma brincadeira, né? Pra dar uma descontraída aí na nossa aula. Alguém se arrisca aí, cantar um pouquinho, uma música, um samba aí, pra gente ir tocando, acompanhando? Alguém se arrisca a cantar? Pode cantar, Pronto! Pode cantar, vamos lá! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba! De samba pra gente sambar, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, que o morro foi feito de samba! De samba pra gente sambar! Pessoal, era pra gente dar uma descontraída, né? Era uma sessão aí de brincadeira pra gente fazer. Vocês aí já tem uma noção do surdo, né? Que aí a gente pode pegar aí um galão, vocês podem colocar um samba bem animado em casa, tocar com o pai e com a mãe. Chama o pai e a mãe aí na sala e aí vão fazer. Pai, mãe, vamos fazer um samba aí, gente! Então aí vocês vão tocando o surdo de vocês aí e a mãe e o pai acompanham vocês na cantoria, né? Na dança. Era uma sessão mesmo pra gente descontrair, tá, pessoal? Eu vou falar na boca do galão. Oi, Victoria! Uma coisa boa é você gritar, ficar cantando no galão que dobra a voz. É, verdade! Alguém me chamou? Eu! Oi, Gabriela! Eu queria saber se eu podia cantar o tiro ao álvaro que eu fiz. Pode, cantei um pedacinho. Pode, cantei um pedacinho. Vai lá! Vai lá! De tanto lavar, frechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Salva de tirar o álvaro, não tem mais onde curar, não tem mais. Uhul, parabéns! Joia! Galerinha, vamos lá. Vamos continuar, então, a nossa aula de arte, né? Depois de a gente já ter dado uma descontraída, acredito que vocês tenham dado umas boas risadas da minha pessoa, né? Aí cantando. Eu como cantora, eu como cantora sou uma ótima professora, porque eu não sei cantar nada. Então, vamos lá. Em continuação, a nossa aula de arte, a gente vem falando aí sobre os instrumentos, né? Agora a gente vai falar sobre artes visuais afro-brasileiras. Nós vamos entrar aí no assunto, vamos sair um pouquinho dos instrumentos e vamos entrar aí no assunto de artes visuais, tá, pessoal? Vamos lá, a professora vai compartilhar com vocês a apostila. Abram a apostila aí de vocês, página 12 de arte. Eu posso ler? Só um pouquinho, tá? Deixa eu só a professora organizar aqui. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar no assunto sobre artes visuais afro-brasileiras. Fernanda, pode ler aqui o primeiro parágrafo. Artes visuais afro-brasileiras. A arte frã-brasileira se originou das tradições artísticas trazidas ao Brasil de diferentes regiões da África. Embora sejam mais conhecidas as contribuições na música e na dança, a influência africana também está presente nas artes visuais. Joia. Vitória, pode continuar a leitura pra mim, por favor? Eu posso. É o caso de escultor baiano mestre de gama. Só te mando lá. Qual que não? Qual que não? Preciso ler a data? Não precisa, pode continuar. Pessoal, vamos lá. Aqui nas artes visuais afro-brasileiras, essas obras aqui são do mestre Didi, né? O mestre Didi, ele faz essas obras de arte, ele tira, essas obras de arte, ele faz ali de elementos extraídos da natureza, né? Palha, búzios, pedras, conchas. Então, ele tira elementos da natureza e faz as obras dele, artes visuais. As artes visuais, elas podem ser escultura, elas podem ser arquitetura, dança, podem ser pinturas, né? Então, artes visuais tem diversos aí, tem uma variedade bem grande de arte, né? E a do mestre Didi, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, elas são assim, são feitas de elementos naturais, né? Cada uma tem um significado. Por quê? Porque o mestre Didi fazia essas obras pra ir, ele acreditava, né? Fazia aí de acordo com os deuses lá, da religião dele, né? Enfim, esse primeiro aqui que ele fez, ó, é o Espírito da Árvore, tá? Essa escultura aqui, o nome dela é Espírito da Árvore. A gente consegue observar aqui a palha, né? Búzios aqui embaixo, ó, elementos extraídos aí da natureza. E aqui do ladinho, é Árvore Rei da Terra, Árvore do Rei da Terra, que é também uma outra obra dele aí, com elementos extraídos da natureza, né? Oi, deixa eu só escutar o Arthur, que ele tinha me chamado antes. Fala, Arthur. É porque aqui, eu tô meio que aqui embaixo, pra mim, tá em cima. Mas eu fui aqui pra baixo, e daí tá dois murilos aqui. Tem dois murilos. Um murilo que tá com a câmera ligada, e o outro que tá com a câmera desligada, com o som não mutado, e tá com... A profe tirou agora, tá? A profe removeu agora, tá? Vamos lá. Fala, Victoria. É, foi bastante tempo já, uns dois anos. Eu fiz esse desenho aqui, não tá muito bonito, mas eu fiz. Jóia, legal. Galerinha, vamos lá. Em continuação aqui, aqui embaixo diz assim, você percebeu como o artista utiliza cores e formas variadas na construção das obras? Estão vendo aqui, pessoal, que são cores e formas diversas, né? Aqui é a casca de uma fruta, e ele utiliza aí várias cores, algumas cores aí ele extrai direto da natureza, né? Faz a parte das cores aí das plantas da natureza. E aí vários elementos aqui que ele usa diferenciado, né? Em continuação... A profe já viu, tá, Victoria? Em continuação, na página 12, diz assim, ó... É, 13, desculpa. O artista quando criança. Deus... O M ali é Maximiliano, tá? Conhecido como Mestre Didi. Ainda bem que ele é conhecido como Mestre Didi, né? Porque o nome dele é bem complicadinho, né? Deus Córides. Deus Córides. Vamos lá. Nasceu em Salvador, Bahia. Ele começou a produzir suas esculturas aos 8 anos de idade. Inspirado por sua religião de matriz africana. Ele gostava de trabalhar com materiais encontrados na natureza, como búzios, sementes, couro, nervuras e folhas de palmeira. Pessoal, aqui a foto do Mestre Didi. Aqui a ilustração, né, dele quando criança aí já fazendo as esculturas dele. A religião dele, pessoal, como diz aqui, ó... É uma religião africana, tá? Por isso que ele faz aí essas obras inspiradas na religião dele. Galera, em continuação, aqui embaixo, tem a sessão Vamos Brincar. É essa atividade de hoje de arte. Presta atenção. Inspire-se na obra do Mestre Didi para criar uma escultura. Aqui na página 13, vocês vão fazer um esboço. O que é um esboço mesmo? É um teste para antes de você fazer um... É como se fosse um rascunho da escultura aí que vocês vão realizar, né? Então, aqui na página 13, vocês vão desenhar aí esse rascunho, esse esboço, né? Da obra que vocês vão fazer, certo? Vocês vão fazer uma escultura. Presta atenção. Deixa a professora... Deixa a professora explicar e depois aí vocês tiram as dúvidas, tá? Vamos lá. Na página 13, vão fazer o esboço da escultura de vocês, tá? Continuando. Para a construção da estrutura, substitua palha, porque, né? A palha é bem difícil, assim, a gente não tem em casa a qualquer momento, né? Então, vamos lá. Substitua palha por canudos confeccionados com folhas de revistas ou jornais. Vocês podem utilizar também folhas coloridas para fazer o canudo. Contas aí, né? Que a mãe já pagou, enfim, não utiliza mais. Fios, podem utilizar linhas. Podem ser utilizados na elaboração das formas e dos adornos de sua obra, tá? Pode usar massinha, né? Siga as etapas abaixo para a confecção dos canudos de papel. Galera, aqui está a explicação como vocês vão realizar os canudos de papel. Mas é obrigado a usar? Pessoal, a professora primeiro vai explicar, tá? A professora já pediu três vezes que esperasse um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Vocês vão utilizar os canudos de papel para fazer, para realizar essa escultura, certo? Vão se inspirar na obra do mestre Didi. Então, podem procurar na internet. Tem diversas obras dele. Uma obra mais legal que a outra, sim. Vocês podem aí pegar uma de modelo, né? Ah, professora, eu quero fazer essa. Só que aí a escultura não vai... Vocês não vão fazer uma cópia da escultura dele. Vocês vão realizar a escultura de vocês, certo? Vocês podem utilizar objetos extraídos da natureza. Como o quê? Como conchas de praia, né? Do mar, que a gente consegue pegar ali que, né? A maioria do pessoal aqui mora perto da praia, enfim. Podem ser utilizado conchas, pode ser utilizado folhas. Quem tem aí plantações em casa, quem tem pé de bananeira em casa, tem aquelas folhas de bananeira grande, né? Dá para ser utilizado. Pode utilizar folhas de árvore, professora? Eu quero fazer uns detalhes assim com folha de árvore, daquelas folhas pequenas. Pode, pode utilizar. Pode utilizar sementes, tá? Isso, tudo que vocês quiserem utilizar de elementos naturais, pode utilizar. Professora, eu não tenho nenhum elemento natural na minha casa. Não tem problema. Você pode fazer a sua escultura com os canudinhos de papel, pode utilizar papel colorido, pode utilizar fios, linhas, pode utilizar miçangas, o que você tiver em casa para produzir essa escultura, tá? Vocês têm até terça-feira que vem para enviar foto dessa escultura para a professora. terça-feira que vem é dia 30, certo? Então, assim, ó, vai ter bastante tempo para realizar. Tem uma semana para realizar essa escultura. Caprichem, né? Faça aí com vontade. Vocês têm bastante tempo em casa para fazer essa escultura, tá? E vamos às perguntas agora. Vamos lá. Quem está com dúvida? Fernanda. A breve, mas tipo assim, ela pode ser tanto pequena ou tanto grande? Pode fazer o tamanho que você achar melhor. Professora, eu quero fazer uma escultura desse tamanho aqui. Pode ser, né? Só que, claro, claro. Aí pode utilizar mais quinhão. Se você for fazer a escultura pequena, né, você tem que fazer, tudo que você for fazer tem que ser bem feito. Isso vai estar sendo avaliado, vale nota, tá? Então, a professora, vocês conseguem observar que as esculturas do mestre Didi, elas são mais ou menos assim, ó. Ai, vocês não conseguem... Assim, ó. Certo? Elas são mais ou menos assim. Elas são grandes, né? Então, aí, cada um vai fazer o tamanho preferido, tá? Pode usar coisas que tem em casa, né? Por exemplo... Pode usar tecido. O que tem em casa. Pode ser usado o que tem em casa. Ô, Isadora. Pode usar tecido. Pode usar tecido também, tá? Sem problema. Eu queria saber se pode usar massinha. Pode, só que tu não pode fazer toda a estrutura, né, toda a escultura aí de massinha, tá? Porque aí, senão, vai sair fora do foco do que a professora quer, tá? A escultura não é de massinha. Você pode utilizar... Professora, eu quero fazer uma escultura aí, vai ter olho, boca e nariz. Eu quero fazer o olho, a boca e o nariz de massinha. Pode. Mas aí, o restante tem que usar outros... Outros materiais, tá? Galera, mais alguma dúvida sobre a escultura? Eu trouxe. Oi, Sofia. Deixa eu ver se eu entendi. A professora, eu pedi para ele fazer um canudinho de papel e enfeitar esse canudo? Não. Eu pedi para realizar uma escultura inspirada na obra do mestre Didi. Que, como o mestre Didi usa palha, ele usa palha para fazer a estrutura dele, né, a escultura. Vocês podem utilizar o canudinho de papel em vez da palha, tá? Galera, mais alguma dúvida? Faltou um minutinho para acabar a nossa aula. Alguém ficou com dúvida ainda? Não, pessoal? Tranquilo? Então, tá bom. A professora vai ficar aguardando a imagem de vocês da obra de arte, tá? Caprichem. E já, já a gente volta com filosofia, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.